Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn no décimo primeiro episódio acho que é esse aqui né passou-se mais um tempinho ali eu tava esperando as árvores iniciarem aqui o crescimento aqui ó os bordos já começaram a nascer então significa que vai começar a rolar aqui para gente bastante madeira de acelerar o jogo aqui já para aí começar acumular isso aí né bom vamos lá eu tô fazendo aqui a parte dos novos reservatórios né eu preciso começar a encher esses reservatórios que eu tô com 138 castores aqui eu já tô construindo já tá no esqueminha aqui para para encher esses reservatórios e eu acho que eu vou começar a usar essa parte aqui de baixo aqui ó para desenvolver a minha área de de beneficiamento né do da madeira né ou seja transformar a madeira em em placas transformar em mais engrenagens porque o meu problema atual tá tá sendo a engrenagem a falar nisso já produzi as placas com resina deixa eu ver aqui acho que eu vou colocar aqui ó tirar essa rua colocar aqui um armazém do grande eu já vou deixar ele configurar dinho né claro tira tudo e coloca essa configuração que falta no 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 par das frontiers né tira tudo tão simples um botãozinho né mano e os cara nossa aí aqui é aqui ó tá boas tratadas deixa aqui só para tá boas tratadas que não tem pressa né deixa eles e fazer na moralzinha aí aqui é a respeito do mod é eu descobri para que que serve esses dois aqui ó o pilar e o pilar e o pilar duplo né esse aqui é o seguinte ele só gasta troncos tá pra pra você subir uma plataforma enquanto que as plataformas ela gasta tronco e tábuas tá isso aqui é só se você quiser subir tá vendo você faz aqui ó para subir a altura que você quer e quando chega na altura que você quer você coloca a plataforma em cima que ela não custa placas né você só gasta troncos para fazer isso aqui então é bem interessante essa ferramenta aí bom vamos lá eu preciso agora começar a pensar um pouco a parte da água que eles já estão construindo né eles vão fazer essa parte aqui de baixo vou fazer mais placas então vamos fazer o seguinte ó aqui ó já tem 46 castores parados já vamos liberar a fábrica de papel que eu vou pensar já nas dinamites já já né mas eu não vou trabalhar com ela agora por enquanto eu quero dobrar a minha produção então eu vou usar aqui um dois três nós vamos mudar esse sistema aqui para onde os castores passam aqui fazer uma linha reta aqui deixa eu tirar fora ok perdeu o acesso já era esperado tira aqui aqui também também daí aqui tem que pôr a plataforma dessa forma e passa a rua acima dela senão assim e aí aqui mais três locais para beneficiamento de deixa eu só aumentar essa prioridade aqui ó certo ó seca vindo aí aqui é esse cara que eu vou tirar fora né é esse aqui também e esse aqui também certo vamos dar uma mexida nessa parte aqui tirar essas ruas fora pronto isso aqui também sai fora opa isso aqui também sai fora e essa rua aqui sai fora também então aqui aqui ainda acaba mais uma agora de produção de placas né dessa forma aqui eu parei minha produção de placas agora fazendo isso né gente é prioridade alta aqui viu não sei se vocês perceberam ah aumentei a prioridade das ruas em vez de aumentar das plataformas que eles ganham acesso a essa área aqui de novo né as baterias aqui estão muito bem obrigado né cada uma aí com 58 mil cavalos acumulados e o quebra número torando né essa rua aqui vamos puxar ela agora direto para cá assim que eu vou ganhar aqui vários locais agora de trabalho aqui é o tamanho da área que eu ganhei aqui agora tirando só algumas construções que eram entre aspas inúteis armazenamento de água é enquanto eu não aumentar essa produção aí de engrenagem vai ficar complicado né então fiz mais quatro acho que eu vou dobrar isso aqui dessa forma dobrar aí não tem jeito né para passar eletricidade para o outro lado né tem que colocar um pininho se eu for por uma rua aqui mas qualquer maneira eu tempo rua que eles tem que entrar pela casa que esse aqui eu podia espelhar mas tá bom assim dessa maneira aqui tá bom só vou não vou fazer nada só vou colocar aqui ó dessa forma e aí aqui nós vamos produzir agora engrenagens quero essa fazer essa fábrica essas fábricas de engrenagens e tábuas a todo vapor aqui ó uma duas aí deu na frente da porta na dela né lá eu aperto F aqui né usar o mod aí ela vira de lado e aqui ao contrário vai ficar o espaço perfeito lá dois três aqui só virar ela para cá né e a rua vai passar por aqui ó então agora sim tá pronta aqui nossa área de fabricação de tábuas e engrenagens porque vai começar a estourar aí a produção né esse aqui vem até aqui esse aqui vem até aqui e ainda sobrou uma areazinha aqui para eu construir é vamos ver armazéns tipo assim ó a gente finaliza isso aqui com uma uma escadinha tirar essa rua aqui ó pior que eu não preciso mais desse cara aqui que ele tá fazendo agora ele tá desligando as bombas né verdade tá desligando as bombas certo mesmo ele tá do lado de lá ele tá desligando as bombas e se eu tirar ele agora vai dar mó trabalho para fazer tudo de novo não deixa ele aí eu vou fazer o seguinte para tirar essa rua aqui assim e vamos colocar aqui essa subida assim e aqui não vamos subir 1 2 3 4 5 6 acho que tá bom 6 né aí aqui eu posso usar os pilares de sustentação aqui e aqui né porque aqui eu não preciso que eles andem aqui em cima só preciso que eles construam para construir o próximo lá aí eu coloco de novo pilares de sustentação aqui ó mas aqui três aqui mais três aqui e aí eu ponho outro armazém dessa forma aqui tá bom né dois para tábua e um para engrenagens esse aqui sai fora deixa aí né porque a bunda não prejudica vamos remover todos eu consegui selecionar todos valeu para todos não não valeu coitado né nenhum nenhum aí esse aqui só vai armazenar tábuas e esse aqui também tábuas e esse aqui só vai armazenar engrenagens perfeito vai lá já ganharam espaço aqui de novo é só não tá chegando energia aqui ainda né que eu preciso fazer aqui o esqueminha da energia né então tem que tirar eu ver que eu posso fazer aqui acho que é mais fácil tirar aqui ó tirar aqui também ó só que eu tenho que construir dos dois lados uma escadinha né é um saco mas eles vão passar para o outro lado não tem jeito lá vamos fazer aqui eles vão perder acesso a essa área mas é rapidinho aqui ó engrenagem Zinho aqui para ligar tudo essa rua sai esta rua sai e aqui eu coloco duas escadinha de preferência com a escada virada para o lado da geração de energia dessa forma e aí em cima uma da plataforma minha e passo a rua por cima dessa forma perfeita aí ó e certinho é tem que tomar cuidado tá é que eu percebi eu me parece ser visual mas não é se você constrói essa escadinha aqui que nem por exemplo tem um exemplo aqui ó cadê aqui ó se você constrói essa escadinha dessa forma aqui virada para a parede por exemplo né aí não importa eles eles não conseguem passar por onde tá a escada tá se você remover o bloco de rua do lado esquerdo da escada ela continua conectada se você remover do lado direito da escada ela sai mas ela não desconecta ela saiu mas não desconectou ó eu posso tirar essa rua aqui de cima também ela conta como rua ela tá vendo tá no desconectou ainda tá aqui em cima posso tirar esse aqui também tá vendo tranquilo esse aqui ó ele tá conectado porque porque a rua tá do lado direito tá vendo se você conectar do lado direito ele aparece a animação da rua lá dentro se eu desconectar aqui agora vai desconectar tudo tá aqui em cima ó ó ela desconectou tudo agora se eu pôr a rua de volta volta a ficar funcional tá lá ele faz automático só que se você colocar do lado esquerdo não acontece aqui ó fazer um exemplo aqui para vocês entenderem ó a escada de frente ela tá vendo ele mostra ali uma animação Zinha ali de que tá conectado aí se eu colocar a escada virado para o lado direito ele mostra indo para dentro e se eu colocar para o lado esquerdo ela tá vendo a única que mostra a animação de que os castores tem rua para entrar para aquele lado lá é só do lado direito e isso eu acho que é o que tá afetando às vezes deixa eu tirar daqui que senão eles vão tirar daqui é o que tá afetando deles não conseguirem subir construindo ou eles não conseguiram fazer isso aqui ainda ó aqui por exemplo ó isso aqui ele já tá conectado na energia mas ele tá dizendo que não tá conectado a nenhum distrito de passagens ó porque a rua ainda não tá valendo porque esse cara aqui ainda não foi construído vamos ver ele vai ser construído agora automaticamente vai sumir aqui a parte ali do do que não foi construído vocês começaram a tomar cuidado com a minha comida hein que eu tenho castor para cacete acho que eu preciso de mais um mais uma casa de construtores quantos construtores eu tenho eu tenho quatro oito né oito construtores e dez entregadores são todos automatrônicos mais dez entregadores ou mais dez construtores mas cinco quatro construtores acho que mais quatro construtores né mas quatro construtores aí caramba o pino ficou virado para o lado do tá errado esse aqui ó tá errado pô achava que a porta tava do outro lado tá lá ó é aqui ó constrói aqui rapidão para já ter energia show então aqui vai ser nossa área de beneficiamento armazenamento armazenamento de água que eles já estão as bombas estão torando aí na produção de água perfeito produção de energia também tá garantida porque aos troncos subindo não para 568 você precisa de mais castores pegando árvore na verdade né e aqui em cima aqui eu determinei ainda mais área de plantação de borda lá eles vão plantar até aqui em cima também tá tudo liberado aqui para o plantio beleza agora que já tá pronta essa parte aqui porque que tá dizendo necessita de energia mas tá conectado ao pino gerando aqui ó ao pino gerando aqui dentro quer ver mostrar aqui pô aqui ó deixa eu descer ela tá de sacanagem 2400 de 2970 e tá me trolando é não tô entendendo que eu sei que não tá passando energia para frente tá eu vou desconstruir construir de novo vamos ver desconstruir beleza vou construir de novo vou até colocar aqui ó esse aqui que é para todos os lados certo bimba vai quatro troncos e mano não tá passando energia para lá não putz e agora tá tá peraí ó que sacanagem peraí deixa eu fazer um teste aqui então pior que eles estão virado as portas vão para o lado do outro será que o mod ele 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 só tipo inverte a porta ele não inverte a entrada de energia pode ser isso pode ser isso pode ser que o mod ele só inverte a porta ele não inverte a a entrada da energia do do quer ver vamos testar aqui ó vou tirar é esse aqui tá do lado certo tá vamos remover essa rua aqui beleza e aí eu vou colocar aqui dois pinos aqui ó um aqui tira aqui também tentando tirar a rua aqui não consigo acelera aqui essa construção um pino e outro pino e energia aqui vamos ver é agora ele só não tá conectado a rua só é isso mesmo tá vamos tirar aqui então ou é que sacanagem o mod não inverte a porta de que filha da mãe bicho para o mod para o mod não para o jogo isso aqui tá conectado na porta para o jogo ok vão ter passagem por aqui é preciso colocar uma passagem aqui também dessa forma volta aqui ao normal as camadas e rua ou aqui rua eita faltou ainda plataforma aqui ó vamos acelerar esse processo aqui porque tá tudo desconectado por lá de lá que doideira tá pode ser que isso me cause problemas aqui de novo eu não lembro se eu inverti a entrada de algum desses aqui e aí qualquer coisa eu faço uma plataforma aqui em linha reta aqui ó para conectar desse lado aqui as produções de engrenagem entramos na seca em seis mil de água e ainda tem bastante água ainda para ser drenada ainda aqui tá tranquilo lá enchendo todos os reservatórios de água ainda agora vamos ver aqui eu preciso fazer a parte da produção de dinamites eu já pesquisei eu tô pensando em colocar ela aqui ó tem um espacinho legal aqui só que aqui não chega eletricidade essa parte aqui fala nisso vamos colocar aqui um lugarzinho aqui para os castor tomar banho que eu acho que eu não liberei né chuveiro duplo cadê aqui área de banho área de banho essa aqui ela tem que ficar tipo tipo assim ó deixa eu ver se aqui seria um lugar legal para pôr a área tem que ficar tipo aqui assim ó ela tem quatro de tamanho tem quatro teria para pôr aqui também até ficar tipo nessa posição aqui mas acho que eu não consigo colocar aqui seria perfeito mas eu não consigo colocar isso aqui ainda tô usando alguma coisa não né não tá ligado a nada beleza sai fora aqui eu vou usar agora as plataformas do mod de 2 de altura eu tô usando a de 1 de altura fala de 2 e coloca de 1 parabéns aqui ó de 2 de altura uma duas três quatro uma duas três é o problema é que eu acho que eu não consigo construir direto acima dela tem que pôr uma plataforma para eles poderem andar né quer ver vamos ver que a área de banho é isso mesmo tem que tirar essa aqui e fazer a de 1 de altura e depois colocar a normal por cima aqui ó 1 de altura agora e agora essa aqui e agora a área de banho não contou ai caramba não pega tem que pegar dois de distância ali atrás ó que filha da mãe tá vou tirar aqui ó tira aqui e tira aqui e tira aqui acho que agora vai aí ó perfeita pronto areiazinha de banho agora para os castores se divertir quando quando tiver água como é que tá aqui minha extração acho que já estou extrair o máximo já né 862 de resina e 138 de xarope tá tudo desconectado aqui ainda desse lado falta tábua que todas as produção de tábua estavam desse lado aqui desconectou tudo para lá não consigo fazer uma conexão aqui para dar uma engambelada deixa eu ver não aqui não vai aqui também não vai que beleza em aqui também não vai aqui vai ó que vai liga daqui até aqui aí é mas não conectou lá não consegue chegar até nenhuma produção de uma na verdade chega assim até essa aqui ó só que aqui não produz madeira produz engrenagem não tenho nada produzido madeira por lá de cá estão todas aqui é isso mesmo é isso mesmo vou ter que tirar isso aqui filha da mãe mano tira isso aqui fora tira isso aqui fora coloca a rua aqui de volta beleza e aí vou tirar esse cantinho aqui ó para passar uma rua aqui em caráter emergencial tira esses dois na verdade não precisa os dois né já foi agora também tira aqui tira aqui prioridade aqui que a rua precisa chegar até o outro lado diminuiu um pouco essa prioridade de cá aí pronto beleza aí meu filho produz aí madeira vou até trocar aqui para um golem pronto agora sim voltou ao normal toda a minha produção beleza é e agora deixa eu ver aqui que eu posso fazer eu coloquei golem para trabalhar aqui e aqui ó nessas duas fábricas de madeira aqui que tá sobrando golem deixa eu ver que eu vou aprontar aqui agora eu quero começar a produzir minhas dinamites é alguém falou a respeito de dinamite não foi uma pessoa só não vários falaram inclusive a respeito de dinamites para fundar os reservatórios é eu eu considero tá eu marcelo tá considero a dinamite uma questão mais e se perderam lá dois ficaram preso lá dentro só construir isso aqui que vai ó constrói aqui rapidão eu considero a dinamite gente um caráter mais estético do jogo tipo sabe é mudar o terreno é para para ficar da maneira como você quer né não é nenhuma questão de obrigatoriedade você pode jogar o jogo inteiro sem usar uma dinamite não tem problema nenhum né diferente por exemplo você não consegue jogar o jogo inteiro sem fazer a plataforma sabe sem fazer a produção de serraria tal mas a dinamite você consegue jogar o jogo inteiro sim sem produzir dinamite tá a questão da dinamite é a seguinte ela é muito cara se considerado que você consegue levantar o a sua represa muito mais fácil do que afundar ela com dinamite tá então é a dinamite eu considero ela no jogo um caráter mais estético do que realmente é de prático né do que você realmente porque não é muito prático realmente utilizar a dinamite né é legal ela é boa né ela faz diferença por exemplo se eu usasse ela aqui para fundar os reservatórios principalmente essas quininhas aqui iria diminuir a minha a drenagem de água pelo solo não não ia diminuir a continuar a mesma coisa só que aumentar a quantidade de água que eu tô armazenando aqui dentro mas como eu falei seria muito mais fácil né operacionalmente falando subir os dias em volta né do que descer com dinamite porque os dias são muito mais baratos tá se eu começasse a subir dias agora o tanto de que eu tenho de 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 troncos e armas inclusive você sabe fazer mais aqui né olha aí entupiu aqui já colocar aqui mais troncos ó um e depois eu tenho que tirar ainda do colocar até o topo agora também só por causa disso agora tem que clicar um por um eita nós ir tirando a configuração de aí chegou até o topo e tirando a configuração agora de um por um aqui ó do desejado mas não ficar trocando pronto você tem todas aqui aqui para o normal vamos colocar aqui escadinha aqui em tudo também ó ela subir em conselho até aqui por enquanto não precisa mais que isso não só para dar um grau já tem autômatros aqui automatrônicos né já aqui tem alguém parado tem oito sem emprego tá castor normal temos 65 sem emprego beleza vai autorando agora fábrica agora sim agora a produção tá decente eu só não sei não sei se vai funcionar a passagem de energia para o lado de lá pode ser que não pode ser que não vamos lá mas só porque a dinamite é de um caráter mais estético não quer dizer que a gente não vai utilizar ela para fins estéticos né deixa eu ir aqui na parte movimentação de terreno vamos liberar aqui a fábrica de explosivos sim e eu vou colocar ela não primeira fábrica de papel né fábrica de papel vamos colocar ela aqui aqui não transfere energia né mas eu posso fazer um esqueminha aqui ó que vai me trazer energia até aqui quer ver vamos mudar aqui a camada até essa camada aqui e aqui eu vou fazer o seguinte ó vamos fazer várias transferências de energia o pior que esse pino aqui é o pino só para o lado tá vendo eu preciso aprender a colocar sempre o pino que vai para todos os lados mas eu preciso aprender isso nossa que teimosia vou ter que tirar esse caso só para tirar ele eu preciso tirar o de cima tem que tirar e vai parar toda a minha energia mas eu vou ter que fazer isso rápido tira aqui e tira aqui aí eu vou colocar aqui o pino que transmite energia para todos os lados um aqui e um aqui dessa forma aqui eles constroem tá eu acho se não construir lascou caráter emergencial aqui e aqui ainda bem que eu tenho dois separados né desse sistema tem dois geradores separados desse sistema só que eles não conseguem descer aqui marcelo olha aí vamos colocar uma escadinha aqui desmonta e põe uma escada aqui qualquer mais barata escada um tronco e quatro tábuas seis troncos na escada mais barata escadinha aqui para eles conseguirem descer lá tá marcando errado ali tá marcando um tronco e quatro tábuas aqui e lá em cima tá marcando quatro troncos e quatro tábuas olha aí tá peado aí eu usei outra escada eu usei a de decoração não tá certo ela ela tá marcando certo eu usei a escada errada mesmo eu já tô construindo já e aí depois que eles construírem isso que que eu vou fazer eu vou começar a puxar energia para o lado de cá e agora sim utilizando esse cruz aqui né porque ele dá para construir dentro da das plataformas tá esse aqui esse daqui ó do mod não dá tá vendo ele tem que ser construído separado tem que ser construído sem plataformas então a gente usa esse aqui em cruz para transferir energia aonde que é peraí deixa eu ver aqui é aqui ó esse aqui sai esse aqui sai deixa eu ver se tá certo tá certo e esse aqui já é de transferência de energia então isso sai este aqui sai também e aqui eu coloco o do mod que é esse aqui que vai transferir energia para cima desse dessa maneira deixa eu ver se já construíram aqui não agora estão construindo a parte de cima e aí isso aqui tudo construído eu posso já pôr a fábrica de papel aqui em cima porque é esse cara que ele conta com plataforma direto então eu posso simplesmente vir aqui colocar a fábrica de papel aqui que funciona tá lá perfeito então agora agora temos uma fábrica de papel e aí eu já poderia pôr a de explosivos aqui ao lado aí que eu fiz errado aqui é esse aqui pode explosivos aqui ao lado e armazenar isso por aqui mesmo né dois armazéns um aqui e outro acima dele um para papel e um para porque eu preciso papel para duas coisas né depois eu preciso aumentar essa fábrica de papel inclusive eu acho que seria interessante eu puxar até um pouco mais para cá e aí eu faria isso aqui ó mais um do mod aqui eu tô puxando por onde peraí deixa eu ver aqui as camadas aqui ah tá tá por aqui pelo cantinho então eu coloco mais um do mod aqui e passo as engrenagens por baixo que são mais baratas dessa forma deixa eu ver se eles já já construíram ainda não ainda falta engrenagem faltou uma engrenagem e aí aqui eu construiria outra fábrica de papel e aí você consegue usar toda essa parte né subterrânea do jogo por dentro d'água para para passar energia por baixo né então isso comprova que não é uma boa ideia por exemplo construir as fábricas utilizando esse morrer lá não deu certo mesmo não deu certo só que aqui a gente vai fazer diferente aqui a gente tem essa possibilidade aqui ó tira esse cara aqui na verdade esse cara aqui até pode ficar esses dois caras vão sair ó esse aqui sai fora aí eu não posso tirar aqui já construir em cima droga eu vou ter que tirar essas duas construções ó para passar energia para lá ó vocês vão entender vou tirar esse aqui e vou tirar esse aqui esse aqui também vai sair certo aí esse cara que sai fora esse cara este cara aqui também duas conexões do mod uma aqui tem uma rua aqui embaixo logo uma aqui uma aqui ó dessa forma e no meio dos dois uma conexão em cruz assim certo e aí dessa forma eu vou passar energia por baixo entenderam agora porque que é interessante sempre subir as suas fábricas com esse mod pelo menos é não não fazer suas fábricas colada no chão da maneira que eu fiz aqui por causa disso você tem essa possibilidade de passar energia por baixo de tudo né sem o mod também dá sem o mod também é aconselhável fazer só que é um pouco mais complicado que vai ter que subir utilizando isso aqui né utilizando essa construção aqui que ela é um pouquinho chata né porque ela usa dois blocos né se eu não me não me engano cadê ela aqui ó tem nenhum lugar onde eu posso pôr aqui ó tá vendo ela usa dois blocos ela precisa do do espaço vazio embaixo e em cima tá esse aqui não esse aqui só precisa do espaço vazio embaixo e aqui vamos lá fábrica de tábuas aqui e fábrica de engrenagens aqui esse negocinho do mod pegou em sacanagem no ele não entender que a porta mudou de lugar tá agora aqui mais uma fábrica de papel plataforma aqui ó desta forma e mais uma fábrica de papel para cá que depois a gente vai fazer livros né com os papéis aí ó perfeito e a gente ainda pode usar a parte de baixo aqui para continuar passando energia deixa eu até liberar aqui mais plataformas aqui e aqui ó e essa área aqui eu posso ou posso simplesmente encostar uma construção na outra aqui continuar normalmente né aqui eu vou fazer o seguinte ó vamos subir aqui e subir aqui e aqui eu vou trabalhar com plataforma de subida virada para o lado de fora assim ó um aqui e um aqui eles conseguem subir até o segundo ali de altura só que aqui eu tenho que aumentar a prioridade ótimo perfeito temos o início da nossa fabricação de explosivos vai rolar colocar aqui né provavelmente eu vou colocar mais uma fábrica de explosivos em já que eu tenho muito castor eu tenho que ficar esperto que minha comida para quem é mais ligeiro aí já percebeu que minha comida tá abaixando aos poucos em tá sobrando muito castor eu poderia desligar algumas mas eu preciso aumentar minha produção de coisa eu quiser manter desse jeito eu preciso aumentar minha produção de comida vou colocar aqui mais uma fábrica de explosivos aqui ó só que virada para cá dessa forma certinho vou mudar aqui ó as configurações nenhum e nenhum aí o de baixo vai ficar explosivos certo e esse de cima nenhum e nenhum e aqui vai ficar só papel daí aí eu uso essa área aqui talvez eu até faça em cima aqui ó a fábrica de livros né deixa eu ver aqui ó a máquina impressorinha ela cabe em se eu pus ela ela não cabe ela tem quatro de tamanho essa porcaria aqui ela não eu poderia tirar um desses negócios de banho porque eu coloquei lá em cima e colocaria aqui né tira tudo isso aqui ó sai fora vai fora e sai fora vou ter que criar uma área de banho específica para os castores né que a água nunca cabe é isso que eu quero dizer que o específico puxa aqui e aqui eu coloco uma impressora dessa forma e aqui a gente interligou agora os dois lados perfeito aí tá evoluindo tá evoluindo pô tá evoluindo madeira deu uma degringolada em porque agora eu comecei a realmente produzir agora sim agora o negócio tá funcionando 2.400 de água 10 dias de seca beleza que dá finalizar esse episódio por aqui deu bom a gente se vê no próximo episódio aí que beleza valeu falou no Tchau, tchau.